Salve, salve, criança aqui, Tio Policarpo, começando mais um vídeo no canal, família. O negócio é o seguinte, essa aqui é a primeira vez que eu vou aparecendo aqui no canal da House 019, fechou, família. Já chega no like, se inscreveu no canal, família, porque eu já tô aqui abrindo quadro novo, família. Como assim quadro novo? Eu vou explicar pra vocês agora, família. Eu tô aqui fora, família, e as meninas tá aqui, tá ligado? As meninas tá aqui e vai ser o seguinte, a gente vai fazer o teste dos ciúmes. Como vai funcionar esse teste dos ciúmes, família? Eu vou pegar uma menina que namora e vou colocar o namorado dela do lado. E se ele sentir ciúmes, ele vai ter que pagar 50 reais pra mim. E se ele não sentir ciúmes, eu pago 50 reais pra ele, fechou? Vocês vão entender aí no decorrer do vídeo. Eu vou escolher uma pessoa, tá ligado? Eu acho que eu vou escolher a Giovana, que ela já tá mais perto de mim aqui. Só que tem o seguinte, família, eu vou combinar com ela. Eu vou combinar com ela pra ela meio que dar em cima de mim. Falar que eu tô cheiroso, que não sei o quê, que eu sou o ponto fraco dela. Só pra ver a reação do Osório, beleza? Então é isso, família. Eu só vou esperar ela aqui terminar de fazer o bagulho. E eu já volto aqui com vocês, hein, tropinha? Giovana, tá tirando foto ali e eu já vou falar com o Osório. Demorou? Vamos atrás do Osório aqui, né? Vamos ver onde que esse cara se encontra. E aí, meu parceiro? Tá suave? O que você tá fazendo aqui, irmão? Comendo. Metendo um macho no rango, hein? E aí, irmão, como é que você tá? Eu tenho mosquita, parceiro. Esse cara aqui. O que você tá fazendo? Por que você tá comendo em pé? Não tô entendendo. Ele tá dando volta, mano. Não sei o que ele... Essa coçada aí, eu filmei essa coçada que você deu aí, hein? Mas não consigo. Chega aí, irmão. Vamos trocar uma ideia aqui. Chega aí, chega aí, chega aí. É, trocar um papo, né? Trocar um papo aqui. Irmão, o bagulho é o seguinte. Tá vendo essa rede aqui? E aí, irmão, dá um salve aqui. Sim, salve. Tá tranquilo? Sim. Esse daqui é um dos visitantes. Tá ele, tá o mascote. E tá o outro aqui também, a outra menina. Qual que é o seu nome, princesa? Camille. Esse é o Camille. Camille? Nossa, que... Olha o olho dessa menina, gente. Meu Deus, hein? Que linda. E aí, irmão? 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 E aí, tá suado, meu truta. Lógico. Ei, tem um dos primeiros visitantes aqui da housing, tropa. Osório, o bagulho é o seguinte, mano. Essa rede aqui, não sei se você vai querer aceitar o desafio. Deixa eu falar, você é um cara ciumento? Você, você assim... Eu? Você. De zero a cem. Quanto você tem ciúme? Da sua mina? Zero a cem? É. Ah, tem ciúmes, né? Ah, ciúmes. Um dos tem, né? Uns cinquenta por cento, então. É, só ciúmes? Cinquenta por cento. Tipo, cinquenta por cento é metade e metade. Às vezes tem, às vezes não. Você não é um cara surtado ou vocês consideram... Não, não é um cara surtado não. Beleza, vai ser o seguinte. Você aceita fazer um desafio dos ciúmes? Eu vou explicar como é que funciona. Desafio dos ciúmes é o seguinte. É... Esse vídeo aí... Eu vou explicar, posso explicar, cara? Vai ser o seguinte. Eu vou pegar a sua mina, tá ligado? E vou dar uns beijos nela. Sai fora! Eu tô zoando, pai. Eu tô zoando, tá maluco? Deixa eu explicar sério. Ó, eu vou pegar a sua mina e vou colocar na rede, tá ligado? Aí primeiro eu vou deitar. Aí depois eu vou... Eu vou... Não, primeiro eu vou sentar na rede com ela. Depois eu vou deitar. E você não pode sentir ciúmes, tá ligado? Se você não sentir ciúmes, eu vou pagar pra você cinquenta reais, parça. Cinquenta reais aqui. Sem dó, sem dó. Cinquentão aqui. E se... Não, primeiramente. Você tá duro? Você tem dinheiro aí? Ou não? Tem. Então bota cinquenta aqui. Bota cinquenta aqui. Não sei se tá com cinquenta aqui. Eita. Tá de brincadeira? Ah, não tá com cinquenta. Fechou então. Cem reais. Quem ganhar, leva cem. Você nem perguntou se eu quero. Oxi. Não, não. Vai ter que aceitar, irmão. É conteúdo. Se você não sentir ciúmes, você ganha cinquenta. E se você sentir ciúmes, eu ganho seus cinquenta. Fechou? Isso por... É... Quanto tempo? Vai, vamos ser justos. Cinco minutos? Hã? Cinco minutos? Ah, pode. Cinco minutos. Pode passar. Se você não sentir ciúmes em cinco minutos, eu ganho. Se você sentir... Pode passar. Eu ganho. Demorou? Então pelo sim, pelo não, você vai perder, eu acho. Eu tô apostando em mim. Mas só que detalhe, vai ter uma plateia. Se a galera falar que você tá sentindo ciúmes, você perde. Fechou? Como assim, plateia? Porque você vai querer ganhar, então você não vai falar que tá sentindo ciúmes. É. Agora se a plateia perceber que você tá sentindo ciúmes, aí você tá ligado. Pode estar, entendeu? Então agora eu vou trazer a plateia e depois a sua mina e vamos ver no que vai dar. Demorou? Demorou. Rapaziada, já falei com o Osório, agora eu tô indo atrás da Gigi, que ela já terminou de fazer o TikTok, as coisas que ela tinha pra fazer. E aí, Gigi Oliveira, como é que você tá, minha parceira? Tranquilo, e você? Mano, sai presente aqui, porque tem muita gente que não te conhece, Gigi. Bom, meu nome é Giovana, tenho 15 anos e sou moradeira da Rádio Géria de Novo. E namorada do Gabriel, Osório. E é isso aí. Gente, ó, o negócio é o seguinte, é ela que eu vou usar pra fazer ciúmes no Gabriel e eu quero combinar uma coisa. Tipo assim, é o... O negócio vai ser o seguinte, se o Osório sentir ciúmes, ele tem que pagar pra mim. E se ele não sentir ciúmes, eu tenho que pagar pra ele esse dinheiro. 50 reais. Ah, mas quanto tempo, assim? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos deitado na rede. Só que daí vai ter uma plateia e vai decidir, vai ser os jurados, a plateia. Fechou? Tá bom. Por exemplo, se ele tá sentindo ciúmes ou não. Quem vai decidir vai ser eles no final. Tá bom. Então, só que é o seguinte, eu quero fazer uma trollagem também. Meio que uma trollagem, tipo assim, você faz umas graças, eu faço umas graças, só pra ver se ele vai sentir ciúmes ou não. Tá. Demorou? Tá bom. Então vamos lá. E aí, os meninas? Vamos participar do vídeo? Bora. Como plateia? Chega aí, chega aí, chega aí. Aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos lá e vamos ver no que vai dar. Cadê a minha cinquantinha? Só que é a plateia. Só que é a plateia. É a plateia, a plateia. Vem cá, vem cá, todo mundo. Aí, já cadê o relógio pra marcar, rapaz? Daqui, ó, cronômetro. Cronômetro, família. Ele já tá aqui, até que marca já, pra sair na hora certa, tá vendo? Nossa, velho, tá com medo mesmo, hein? Tá com medo mesmo, hein? Ah, tô com ciúmes e o quê? Tô falando só, você falou cinco minutos, você passa em cinco, você vai ter que pagar mais. Você quer pagar mais? Dá mais cinquenta, aí dá dez. Vamos iniciar então, família, ó. Começou aqui, segura o pulo. É pra deitar aqui? É, primeiro eu vou sentar, vamos sentar primeiro. Sentar. Ih, ó o Osório. O papai vai decidir se ele tá sentindo ciúmes ou não, hein? Beleza. Seu filho não, ó. Ó o filho. Ah, mas tem que gravar no Osório aqui também, hein? Ah, eu vou ficar na hora de aquilo. Eu não consigo ter essa coisa. E aí? E aí, gente? Não, você tem que olhar pra cá, se tá olhando pro outro lado. Vem, você tá com uma cara estranha já. Não, eu não achei que ele tá com uma cara estranha. Não, eu não achei que ele tá com uma cara estranha. Nossa, gente, se arrumou hoje, hein? Nossa, Cris, você tá mortato, mano, hoje? Ô, ô, por quê? Ó a cara desse cara. A cara dele. Tá suado. E aí, Karen? Conta, eu também? Não, por enquanto não. Você vai ser com... Você vai ser ao contrário depois, vai ser. É? Vai ser mais um menino aí. Não, você... Ah, assim se me deu. Colarico! 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 Vai ser L1 menor ali, ó. L1 menor ali. Nossa, casa não tá aqui. Não, não. Vamos entender. Vamos fazer isso e fazer com os outros. Agora faz sua mina. Vou deitar, hein? Vou deitar, hein? Vou deitar, hein? Vou deitar. Vou deitar. Por aqui, amiga. A Jessi não vai passar batido, não. Olha, como que eu vou deitar? Deita aí, você senta aqui. Vixe! Olha lá, cara! Tá, Felga? Jogou a Tanajuna mesmo? Bem feito. Eita! Tá firmão? Deus, olha, como que você deixa sua mina jogar Tanajuna aí? Nossa, eu sei. Eu louco, hein? Mano, se fosse eu... Mano, de verdade, eu nunca deixaria o cara fazer isso com a minha mina, não. Nossa, alisando ainda. Pode passar. Ah! Ah! Ele tá pensando em R$50,00. Mas eu acho que já perdeu. Eu acho que perdeu. Perdeu o quê? Ô, chapa, você tá tirando. Perdi o quê? A idade dele é dançado. Será que ele tá de boa? Ai, ai. Ai, quando ele perder a linha, ele vai mandar para a brincadeira e vai perder R$50,00. Peraí, parceiro. Vai deixar, Fê. Tá sozinho lá. Peraí, peraí. Nossa, tá cheiroso. Ih! Olha esse cara, Paz. Você falou que ia ser desse jeito, Paz? Não. Eu tô usando minhas técnicas. Você falou que ia ser desse jeito. Eu tô usando minhas técnicas. E se eu tomar dentro com essa mina e ficar cheirando ela? Ih! Você ia gostar? Não, eu não ia gostar. Você acha que eu vou deixar minha mina seitar aqui enquanto cara? Tem, mas nunca. Não, mas... A brincadeira que você falou era outra coisa. O Cris já é muito da hora, né? Ele chama você para fazer um vídeo e aproveita a sua mina, hein? É, parça. Ô, louco, Paz. Não, tá suado. Tá suado, ele não sabe. Ele já fez ciúmes. Não, depois já vou gravar o vídeo dele. Conta a mina aqui, a mina dele e outro mano aqui. Passa lá. Vamos ver se vai gostar. Não, esse quadro é meu, irmão. Ele já tá outro. Pode encarrar meu vídeo. Tem uns bagulho. Relaxa aqui, ó. Nossa. Confiar no vídeo dele. Eu acho que é daqui ciúmes. Eu acho que é daqui ciúmes. O que mais que falta, Cris? Ah, mano, eu tô de boa aqui, mano. Falta acabar o tempo, eu já ganhei. Já ganhei o quê? Não. E aí, Votê? E aí, galera? Sentiu ciúmes? Sentiu ciúmes? E vocês aí? O que você achou? E aí? Sentiu ciúmes? Eu acho que ele não sentiu ciúmes. Não sentiu ciúmes? Eu acho que ele ficou bravo porque ele não sabia como que ia ser a brincadeira. É, barça. O cara faz brincadeira, nada a ver. É ciúmes, amiga. Isso, é ciúmes. Ah, e se o cara deita com essa menina? Ah, eu não deixo. Olha lá. Ele tá com ciúmes. Ah, tá bravão. Ah, galera. O vencedor ganhou a senzão. Ah, hoje tu vai comer pizza, hein? Eeeeee! Tipo assim, o cara faz uma brincadeira sem graça. Ele falou que é só deitar, agora fica cheirando. Sai fora. Eu tenho... Isso é perfume, hein? Fê, qual perfume sua menina hoje? Eu vou mandar carizal, mano. E esse aqui é bom. Chega aí, Fê. Chega aí, chega aí. Chega aí, parceiro. Tô com uma ideia com você. Não, chega aí. Eu tava zoando, Fê. Eu conversei com sua menina. Eu tava brincando. Não, eu conversei com sua menina. Conversei com sua menina. Pra ela zoar, que eu ia brincar com ela. Pra ela falar que eu tava bonito, tá ligado? Só pra ver sua reação, tá ligado? E deu pra ver que você ama ela. Não, eu roubei não. Eu usei minha técnica. Você perdeu. 50 reais agora é meu. É isso mesmo. Finaliza o vídeo aí, meu parceiro. Então, galera, esse foi o vídeo da House 019 aí, tá ligado, mano? O Cristian roubou. Vocês viram que ele roubou. Roubei não. Foi meio que uma trollagenzinha. Só pra ver sua reação, tá ligado? Ah, parceiro. Você roubou, entendeu? Ficou bravão. Ficou bravão. Perdeu a linha. Beleza, você pode ter ganhado 50 reais agora, mas tá de boa. Relaxa aqui, ó. Tem mais 50 aqui no meu bolso aqui. Eita. Eita. Mas é isso então, família. Deixa seu like, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo. E tamo junto. Até o próximo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.